11h19, a Justiça negou o recurso do Ministério Público e voltou a rejeitar a denúncia contra dois policiais envolvidos naquela operação que deixou 28 mortos no Jacarezinho, comunidade na Zona Norte do Rio de Janeiro. Essa ação foi em maio de 2021, foi a operação mais letal da história do Estado. Raquel Amorim é quem conversa com a gente sobre esse assunto. Bem-vinda, meu bem, bom dia. Oi, Elisa, obrigada. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. É isso, a Justiça do Rio decidiu não denunciar dois policiais civis que atuaram na operação na favela do Jacarezinho em 2021. Essa operação completou dois anos, agora, no mês de maio, deixou ao todo 28 mortos. A denúncia dos desembargadores da 7ª Câmara Criminal do Rio foi unânime. No documento, eles afirmam que todos os elementos da investigação apontam para a legalidade dos atos praticados pelos agentes. Os inspetores Amauri Sérgio Godói Mafra e Alexandre Moura de Souza foram acusados por dois homicídios, de Isaac Pinheiro de Oliveira, de 22 anos, e Richard Gabriel da Silva Ferreira, de 23. Segundo a denúncia, os policiais teriam efetuado disparos contra as vítimas com a intenção de executá-las. O Ministério Público ofereceu denúncia por homicídio, abuso de autoridade e obtenção de prova de maneira ilícita. Mas, com base nos elementos da investigação, a Justiça entendeu que os policiais agiram em legítima defesa após terem a integridade física ameaçada. Elisa destacou a operação na favela do Jacarezinho, na zona norte da cidade. É considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro, 28 mortos, incluindo um policial. Na época, essa ação foi considerada um fracasso pela Defensoria Pública e Ministério Público. Segundo o MP, uma operação com quase 30 mortos não pode ser classificada como exitosa. Nós contamos aqui na CNN, no mês passado, familiares de 14 vítimas da chacina entraram na Justiça em busca de reparação. Ao todo, 60 parentes de jovens assassinados ingressaram com ações indenizatórias contra o Estado, cobrando pensão, dano moral e tratamentos para a saúde mental. Nós estamos de olho também no andamento dessas ações. Então, letalidade policial durante operações em favelas do Rio, sempre em destaque por aqui. Elisa, eu volto com você.